Olá, boa noite! Tô chegando em casa num dia super cansativo, tô gravando desde manhã, mas não poderia deixar de fazer um vídeo para agradecer a todos os professores que passaram na minha vida e também por ter me tornado uma professora. Eu acho que foi a coisa mais gratificante que eu faço, que eu já fiz e que eu poderei fazer um dia, que é compartilhar experiências, compartilhar conhecimento. Eu já dei aula na Universidade de Teatro, na Universidade de Cinema, em cursos livres de teatro, de comunicação, eu atendo algumas empresas fazendo isso. E eu até tatuei no meu peito a palavra aprendiz e eu tatuei quando eu comecei a dar aula, que foi quando eu entendi realmente o que é um professor. E pra mim uma definição é que ele vai de mão dada com você, correndo de olho fechado, mas ele vai, não sabe onde vocês vão chegar, o professor não sabe onde a gente vai chegar, eu não sei onde eu vou chegar com o aluno, eu posso até imaginar, mas eu não posso seguir pelo caminho que eu imaginei, porque seria impositivo, eu não posso impor para um aluno o lugar onde ele vai chegar, eu preciso dar a ele a oportunidade de me surpreender. Então eu coloco algumas ideias de caminho e a gente vai junto por esse caminho, descobrindo. Não é uma coisa impositiva, ele não tem que chegar onde eu quero que ele chegue, ele precisa chegar onde ele quer que chegar, onde ele precisa. Apoiando, ajudando e eu aprendo demais. Tem alunos meus, na época que eu dava aula na faculdade, que são amigos até hoje. Eu já trabalhei com eles, já os contratei, a gente já deu aula junto, né? Esses dias eu dei aula para uma amiga, eu também fiz o curso dela, ela foi minha professora, e acho que hoje isso está muito pulsante no nosso tempo, né? Você ensina e aprende com as mesmas pessoas. Então parabéns para nós, para todo mundo que valoriza essa experiência de mestre, discípulo, de professor e aluno e que a gente consiga lembrar disso sempre, né? De agradecer e de honrar as pessoas que estão conosco nessa caminhada, que nos ensinam tanto. Um beijo para vocês, para minha irmã que é professora, para minha avó que é professora, as duas vós, né? Uma dava aula de costura, a outra era professora no sentido mais tabular. Um beijo para todos os professores.